Estamos de volta com mais um Todos em Casa pela Educação, que é uma iniciativa do Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Educação, em parceria com a Rede Cultura de Comunicação. Essas aulas são produzidas pelo Centro de Mídias do Estado, Sistema Educacional Interativo. O SEI leva a educação de qualidade do ensino regular mediado por tecnologia, atendendo a centenas de alunos do interior do Estado. Este programa está sendo transmitido para 108 municípios através da TV Cultura. Você também pode assistir pelo Portal Cultura, no YouTube e na página do Facebook. Ah, e você também pode acessar pela TV online no www.portalcultura.com.br ou pelo seu celular, baixando o aplicativo Cultura da Rede de Comunicação. Gente, o Governo do Estado está fazendo a parte dele. Então faça a sua também. Lave bem as suas mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Use também a máscara, hein? E evite sair de casa sem necessidade. Juntos iremos superar essa pandemia. Cuide da sua saúde mental. Estudar pode ser uma maneira de você mudar o seu foco para coisas positivas. Vamos para a próxima aula? Objetivo específico. Resolver situação problema envolvendo a variação de grandezas direta ou inversamente proporcionais. Valendo! Então estamos aqui para mais uma aula, uma aula de matemática, onde nós tivemos uma sequência aí de razão e proporção. Regra de três simples, regra de três composta, porcentagem. E agora, e agora vamos falar do quê, do quê, do quê? De juros. E eu juros que tu vais aprender toda essa aula de hoje. Mas aí o seguinte, te liga, os juros que nós vamos aprender hoje, estuda hoje, se chama juros simples. É os juros que não é praticado no mercado, é claro. O mercado não está querendo te presentear. O mercado está te querendo te comprar juros. E a diferença desses juros que o mercado te cobra para os juros simples é que esses juros cobrados pelas financiadoras, pelos bancos, por qualquer coisa que você compra aí com juros, é juros em cima de juros. Juro praticado no mercado, juro comercial, chamado juros compostos, onde é sempre em relação ao valor anterior. Mas vamos com calma que você vai entender isso, mas a aula de hoje é juros simples. Vem comigo! Muito bem, muito bem. Então, observe aqui. Juros, você pode dizer que juros, por favor, não pense só que juros é aquilo que você paga. Ei, professor, juros é só aquilo que eu pago? Claro que não, gente. De repente, você coloca aí o seu dinheiro para render, não na caderneta de poupança, que tu já sabes que agora esse processo é só que a poupança está abaixo da taxa da inflação, pelo menos nesse período da nossa aula, tudo bem? Mas os juros podem ser não só dívida que você paga com juros, mas rendimento de uma aplicação financeira, tá bom? Existem vários. Investimento imobiliário, em banco imobiliário, investimento CDB e tudo mais, mas a gente não vai aprofundar isso agora, tá bom? Caderneta de poupança e por aí vai. Pode ser o valor referente ao atraso no pagamento de uma prestação, prestação do carro, do cartão de crédito. Gente, você, você, pai, que está me assistindo e tem cartão de crédito, você sabe, cuidado, não deixe de pagar o valor que você dá da sua tarifa, certo? Do seu boleto. Senão vai ter complicação, os juros são altíssimos. Os juros podem ser um valor referente ao atraso no pagamento de uma prestação. Ah, está repetindo aqui, não tem problema, te reforça a ideia. E pode ser também a quantia paga pelo empréstimo de um capital. Você emprestou o capital aí, um dinheiro, não é? Para financiar, quer dizer, para fazer alguma coisa, pediu para o banco. O banco vai te cobrar, sim, o valor dos juros equivalente a esse capital emprestado. Vem comigo, juros simples. Olha só, juros simples. Na matemática financeira, os juros simples consistem em um percentual calculado a partir de um valor inicial. Esse rendimento é aplicado sobre uma quantia de dinheiro emprestado, como um aluguel pelo empréstimo daquele dinheiro. Tudo bem? Então, e não somente isso, não é? De certa forma, os juros simples vão ser sempre incidentes em relação ao valor inicial. Eu ia te dizer o seguinte, o que eu ia te dizer, aluno, é que quando você faz uma aplicação, mas a aplicação, como é comercial, praticamente todas, não é em cima do valor inicial que você vai receber sempre. Ainda bem, é em cima do acúmulo, sempre do mês atual, tá bom? Do mês anterior. Então, vem comigo aqui, ó. Juros simples, como calcular os juros simples? Tem uma formulinha e eu vou te mostrar como é que seria. No sistema de capitalização simples, os juros são calculados como bem no valor da dívida ou da aplicação. A expressão matemática utilizada para calcular os juros simples envolvendo os juros simples, desculpa, é a seguinte. Opa, presta atenção aqui, ó. J é igual a CIT. M igual a C mais J. E, professor, eu nunca vi essa fórmula, não viu? Viu sim. Viu sim, porque esse I, bem aqui, ó, esse I, ele está expresso, tá certo? Como, cadê o Izinho? Olha o I, eu não coloquei para ti, não tem problema, ótimo, sem nenhum problema agora. Esse I, ele está sendo expresso aqui, pessoal, como a taxa, tá? Unitária. Professor, mas eu não estudei assim. Eu estudei aí justamente o por 100. Ótimo, quando você coloca por 100, isso significa dizer, ó, olha, por 100, que essa taxa agora passa a ser taxa percentual. Lembra que eu estudei contigo em porcentagem, em alguma aula anterior? E aí, o J é o juros, o C é o capital, o T é o tempo da aplicação em mês, bimestre, semestre, dependendo de como ele for de falar. M é o montante, quanto rende essa aplicação. É por isso que montante é o valor investido, chamado capital, mais o J, que é o juros desse investimento. Observação, muito importante, a taxa e o tempo. Não interessa se a taxa é unitária, se ela é percentual, mas só lembrando que na nossa fórmula, como estava capital vezes taxa vezes tempo, não tem o 100, é taxa unitária. Se tiver o 100, é taxa percentual. O importante é que essa taxa e esse tempo, eles têm que estar na mesma unidade de medida. Como assim, professor? Se a questão mostra a taxa em mês, o tempo tem que estar em mês. Se a questão mostra a taxa em ano, o tempo tem que estar em ano e assim sucessivamente, e assim por diante, na verdade. Olha só um exemplo para a gente aquecer esse processo. O investidor aplica R$1.000 a juros simples de 3% ao mês. Determine o valor recebido após um ano. Gente, ele está dizendo que ele coloca um valor aí, ele aplica R$1.000. O que você tem que entender é o seguinte, qual é a fórmula do juro mesmo? Juros é igual a capital taxa tempo. Como já está 3%, pode colocar por 100 direto, tá bom? Por 100. Então, ele está querendo saber o seguinte, determine o valor após um ano. O valor o quê? Do juros. Então, você vê bem aqui, ele quer saber quanto vale o juros. Mas o que foi que ele te forneceu? O capital aplicado R$1.000. Ele te forneceu aí, ó. A juros simples de 3% ao mês. A taxa unitária, como está por 100, tá certo? Vou botar AM. O que que significa AM? Ao mês. Tá? Como na fórmula está por 100, eu vou colocar 3%. Se você não gosta de usar o 100, coloque 3%, 0,03 em taxa unitária. E o tempo, pessoal? O tempo, pessoal, mas o tempo está um ano. O senhor acabou de falar, professor, que a taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade. Então, taxa 3% ao mês, o tempo está em um ano. Ou você transforma a taxa em ano ou o tempo em mês. Ei, quer saber de uma coisa? Você sabe que um ano são 12 meses e acabou o papo. 12 anos são 12 meses. Acabou. Já está agora ao mês e 12 meses. Tudo bem? Olha como é simples. Ele quer saber qual é o juros aplicado aí. Então, vem comigo. juros é igual a capital. Mil... Ah, tu já está até rindo aí em casa que tem zerinho em cima e embaixo para cotar, não é? Taxa. Não tenha medo que a taxa está em porcentagem, já está em porcentagem. Então, 1 vezes 3 direto. Olha aqui, ó. Taxa vezes 3. E o tempo, que agora não é mais 1. Agora o tempo é 12, porque tem que estar aqui, ó. Ao mês e aqui meses. Então, vezes 12. Opa! Vezes 12. Só que dividido por... Por 100. Então, você vem bem aqui, ó. Juros é igual. Fala pra mim. Fala pra mim. Dois zeros em cima, dois zeros embaixo. Toma, palhaço! Muito bem, muito bem. Então, vem comigo e me diz. Você tem aí, ó. 10 vezes 3 vezes 12. Primeiro, multiplica aqui, ó. 3 vezes... vezes 12. 3 vezes 12 é quanto? 36 vezes 10. 360 reais. Então, você vai ter aqui, 360 reais foi o juros obtido ao longo de 12 meses. 12 meses. Mas agora, pessoal, agora eu quero falar contigo uma coisa. Presta atenção. Agora eu quero te mostrar uma situação. Você sabe, eu sei que se eu te mostro a fórmula, se eu te esclareço direitinho a fórmula, eu sei que você sabe trabalhar essa transformação, encontrar o valor que ele te pede. Vamos pensar um pouquinho. Já que esse juros simples vai ser sempre em relação ao valor inicial, fala pra mim quanto é 3% de mil. Tu sabes que 10% de mil, mil reais, é o 100%. lembra? 10% tira um zero. É 100 reais. Concorda comigo? E 1% tira mais um zero. É 10 reais. Se 1% é 10 reais, 3% é 30 reais. Só que tu vai ganhar 3%. Como é juros simples, sempre é 30 reais em cima do lado mil. 30 reais no primeiro mês, 30 reais no segundo, 30 reais no terceiro, 30 no quarto, 30 no quinto, até 30 reais, sempre o mesmo valor de juros durante todos os meses. O que é que você poderia fazer nessa questão? Direto. Fala pra mim, bora pensar um pouquinho. Bastava encontrar 3% de mil, da forma que você quiser, 30 reais. Como é sempre o mesmo, vezes 12, 360 reais. Você percebe? A fórmula é pra você usar, mas a gente tem que pensar um pouquinho fora da fórmula pra poder ver as outras possibilidades. É por isso que a matemática é linda. Vem comigo. Então, observa aí o seguinte. Observa aí o seguinte. Observa que a gente conseguiu resolver sem necessariamente utilizar a fórmula. Tá bom? Então, vamos a mais uma questão aqui pra dar uma aquecida, não é? Calcule os juros que renderá um capital de 15 mil reais aplicado a uma taxa de juros simples de 12% ao ano durante 6 meses. Durante 6 meses. Então, ele quer saber, calcule os juros. Mais uma vez, quanto é que valem esses juros? Tá? Há um capital de 15 mil. Capital de 15... 15 mil reais. Tá legal? Há uma taxa de juros simples. Olha, a taxa, não é os juros que é 12%, é a taxa que é 12% ao ano. Durante 6 meses. O que que tá de errado? Não é que está de errado. O que que não tá batendo aí, ó? Porque o tempo são 6 meses. Então, gente, ou você transforma esse tempo que tá em meses para ano, ou você transforma essa taxa que está ao ano, a taxa que está ao ano, para meses. Olha como pode, olha como fica simples. Se rende 12% em um ano, tá certo? Olha o que a gente pode pensar. Uma forma, uma saída. Se a taxa rende 12% em um ano, tá certo? Um ano, gente. São quantos meses? 12 meses. Mas eu quero saber, então, em mês, quanto tempo vai render essa taxa, quer dizer, quanto vai ser essa taxa em 6 meses? Olha, em 6 meses. Gente, mais uma coisa, você pode fazer a regra de 3, mas você observa que o 12, para chegar em 6, foi dividido por 2. Então, essa taxa, eu posso pegar 12% e dividir também por 2, que vai ser o quê? 6%, tá certo? Em 6 meses. Não, mas espera aí, professor. Ele quer saber ao mês para o ano. Então, você faz o seguinte, tá? Eu vou apagar. Eu vou colocar de fato. Ele quer saber ao mês em um mês, tá bom? De fato, ele não quer saber em 6 meses. Opa! Deixa eu pegar aqui, apagar direitinho. Tá? Vamos lá. 12% em 12 meses. Quanto é que vai ser essa taxa? Ele quer saber ao mês. Quanto é que vai ser essa taxa aqui, ó? X em 1 mês. Ah, caramba! Tá difícil demais essa questão, não tá? Se 12% rende em 12 meses, em 1 mês vai render quanto? Caramba, professor, nem faz, porque 12 corta com 12. Olha aí, ó. 12 vezes X, 12X. 12 vezes 1, 12. Então, a taxa ao mês é 1%, caramba. 1% ao mês. Direto, gente. Direto. E aí, pronto, gente. Te demorou um pouquinho aqui, mas tu já entendeu. E tu vem direto. J igual a CIT sobre 100. J é igual a CIT sobre 100. Quanto é que vai ser esses juros? Capital. O capital vale 15 mil. 15 mil foi o capital investido. Tá? A taxa. A taxa é de quanto? Agora não é mais 12% ao ano, porque agora tá em meses pra combinar com o tempo. É 1% ao mês. E esse tempo são 6 meses. Tudo isso dividido por 100. Tu vai escortar de novo. Tu já tá gostando disso, né? Toma, palhaço. 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Então, tu vai ter aqui, ó, juros vai ser 15 vezes, 1 dá 15 vezes 6, 90. Então, você vai ter aí, ó, 90 e sobra um zero. Nossa, sobra esse zero aqui, ó, 900 reais. Tudo bem, pessoal? 900 reais vai ser essa taxa, tudo bem? Durante 6 meses. Capital, 15 mil. A taxa, 1% ao mês. O tempo, 6 meses. Os juros, 900 reais. Agora, presta atenção aí pra mim, pessoal. Presta atenção. A partir do momento que você viu, olha o que eu quero te dizer. Olha o que eu quero mostrar pra você. Eu quero te mostrar que se você percebeu que é 12%, tá certo? Até em 12 meses. Você poderia ver também o seguinte, direto, direto. 6% em 6 meses. Caraca, não, pessoal, me explica isso. Não é 12% em 12 meses? Podia ser 6% em 6 meses. Acabou o que ele queria. Então, você tirava 6% de 15 mil. E adivinha quanto é que vai dar? 900. Ou você já sabia que seria 1% ao mês? Como ele quer em 6 meses? Quanto é 1% de 15 mil? Naquela dica que eu te dei. 100% é 15 mil. 10% é 1.500. Tira o zero, hein? Tira o zero. 1% tira mais o zero. É 150. Se 1% é 150, então a cada mês vai render 150 reais. Durante 6 meses? 150 vezes 6. Você percebeu aí que eu já estou te dando outra maneira de se fazer? Ou 12%? 12 meses. 6%? 6 meses, bastava pegar 6% de 15 mil. Gente, eu estou aqui te mostrando não só como você utiliza a fórmula. Você, amiguinho do ensino fundamental. Você que vai fazer a prova do Enem. Eu estou te ensinando a pensar em cima de uma situação ou problema. Vem comigo, vem comigo. Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Quem ainda tem mais coisa boa para se fazer? Deixa eu ver se a gente tem questão do Enem aqui, rapaz. Não tem? Vamos lá. Um capital de 7.500 reais foi aplicado em um investimento que rende juros simples de 5% ao mês. Qual será o saldo dessa aplicação após 6 meses? Ei, professor, o que é isso? Para começar, pessoal, quando se fala em saldo dessa aplicação, quanto será o montante? Gente, se ele quer, não é o montante que ele está pedindo o saldo final dessa aplicação. Se ele quer o montante, fala para mim que você já vai tirar o quê? O montante é capital mais juros. Você sabe que montante, eu vou colocar aqui, montante é capital mais juros. Então, você já percebeu que para você encontrar o montante, você tem que encontrar primeiro os juros, que é o CIT sobre 100, tá bom? Fala para mim, quanto é o capital? Eu vou jogar direto aqui, será que você consegue me acompanhar? O capital, capital de 7.500 reais. Tira essas duas, dois zeros aqui, capital e após a vírgula, tanto faz. Então, 7.500. Há uma taxa, te liga aí, taxa ao mês e aí o saldo da aplicação após 6 meses. Está mês e mês, ótimo, vai para cima, vai direto. A taxa, 5% ao mês. Então, esse izinho aqui, 5. Eu vou até colocar para você, capital, ele falou na questão, 7.500, foi isso que a gente fez, a gente substituiu. Tá bom? E aí, a taxa, a taxa que está em taxa percentual, 5% ao mês. E o tempo, 6 meses. Tu só tem que te ligar, saber se a taxa e o tempo estão em meses. Ótimo, perfeito. Tu já sabes que o objetivo é encontrar o saldo da aplicação, o montante final da aplicação. Tudo bem? Então, vem comigo e me fala. Substitui, capital, 7.500, taxa, 5, tempo, 6. Tudo isso dividido por 100. Fala para mim, fala para mim. Tu já está acostumado. 1, 2, toma, palhaço, vai embora. Muito bem. Aí, você vai ficar, não vai ficar preocupado em multiplicar o 75 por 5 e tal. Não, olha. Você percebe que esse valorzinho aqui, vou colocar de amarelo, esse rapazinho bem aqui, 5 vezes 6 dá 30, pessoal. Então, olha a resposta aí. A resposta vai ser 75 vezes 30, dividido por 1, caramba. Não, esquece o 1. Então, fica 75 vezes 3, que dá 225. Só que ainda tem o zero, 2.250 reais. Olha como ele foi malino contigo. Ele queria que tu marcasse a letra A. Mas essa letra A, no caso, está representando os juros. Ele quer o montante da aplicação. Montante é capital. Quanto é o capital? 7.500 reais, mais os juros, 2.250 reais. Quando você soma isso, lembre-se sempre, montante, é quando você aplica um dinheiro que você vai resgatar depois de um tempo. Ou seja, você vai resgatar o valor que você aplicou mais o que rendeu. O valor que eu apliquei foi 7.500. O que rendeu foi 2.250. Quando você soma isso, você tem um montante que vai ser 9.750 reais. É a resposta correta. Letra A. Letra A, pessoal. Muito bem, muito bem. Eu estou apanhando um pouquinho aqui no quadro digital, tudo bem. Mas a gente vai encontrar. Vamos lá. Certo? Então, vamos para a próxima questão aqui. Olha, um capital foi aplicado a juros simples, com taxa de 10% ao mês, durante 5 meses. Se no fim desse período os juros produzidos foram de 305 reais, qual foi o capital aplicado? Olha só, pessoal. Agora, nessa questão, ele te deu juros, não foi? Rapaz, ele te deu juros, 305 reais. Há uma taxa, olha só, há juros no período. Está aqui os juros. Juros, 305 reais. A taxa, olha a taxa aí, gente. Ao mês, não esquece que é ao mês. 10%. 10% ao mês. Aí, eu posso colocar AM, ao mês. E vai durante 5 meses. Então, você tem um capital que ficou durante 5 meses, rendendo juros de 10% ao mês. O tempo, 5 meses. O que está de diferente nessa questão? Está de diferente que agora a gente deu juros e quer o capital. Ai, meu Deus, como é que eu faço, professor? A mesma coisa, o mais importante de tudo, é saber se o tempo e a taxa estão no mesmo processo, no mesmo período, no caso, na mesma unidade. Ao mês e meses. Então, vem comigo e me mostra. Como é que você calcula? Juros é capital, taxa vezes tempo, dividido por 100. Aqui, por que eu dividi por 100? Porque a taxa está em taxa percentual. Está bom? Se você quisesse usar só a unitária, seria 0,1, 10%. Gente, não esquece, o juros ele te deu, 305. Capital, ele quer. A taxa, a taxa vale quanto? Ah, professor, 10. E o tempo? O tempo vale 5. Olha o que você vai ter aqui, sobre 100. Então, você vai ter... Fala para mim aqui. Toma, palhaço, muito bem. Então, vai ficar 305. Olha aqui, 305. Você me permite fazer uma coisa? Aqui em cima restou, de número, restou o 5 e o 10. Se eu dividir em cima e embaixo por 2... Aqui, divido por 2 aqui e por 2 aqui. Porque é 1. 1 vezes 5 dá 5. Opa, me perdão. Mil perdões. Dividido em cima e embaixo por 5. Por 5. Está bom? Em cima e embaixo por 5. É só por quê? 10 dividido por 5. Por 5 e por 5. 5 por 5 dá 1. Pessoal, o que vai sobrar aqui? Vai ficar C vezes 1 vezes 1. É isso mesmo. Vai ficar 1. Então, C vezes 1 dá C. E aqui, 10 por 5 dá 2. Pessoal, mas como é que eu faço isso agora? Coloca um 1zinho bem aqui, que não vai ter nenhum problema. Agora, você faz a multiplicação em forma de... Em forma de X, gente. Muito bem. O que é que você vai ter? Capital vezes 1, você vai ter o C. C vezes 1 vai ter C. 305 vezes 2, você vai multiplicar. 305 por 2 direto. Dobra. 610. 610 reais. É a resposta correta. Muito bem. 610 reais. E corre para o abraço. Corre para o abraço. Pessoal, deixe-te dizer... Deixe-te dizer uma coisa. Você percebeu que na aula de hoje, a gente trabalhou juros. A aplicação de fórmula é muito importante. Você, amiguinho, você aluno, você aluna do ensino fundamental, ter o domínio das fórmulas. Só que é importante também, você aluno do ensino fundamental, não só achar que a matemática é substituição de fórmula. A matemática é nada mais, nada menos do que simplesmente você substituir fórmula, mas também você saber interpretar o processo. E muitas das vezes resolver sem fórmula alguma. Tudo bem? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje de juros. Falamos de juros. Juros simples. Uma coisa importante, no mais do que ficar a gente fazendo exercício, 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 é o seguinte, você entendeu que existem dois tipos de juros? É isso mesmo. Existem os juros simples e existem os juros compostos. Os juros praticados no mercado aí, é os juros compostos, chamados juros sobre juros. Mas os juros simples ainda existem. Existe. Quando você faz um empréstimo, a pessoa faz um empréstimo de um amigo, da mãe, do pai, às vezes eles cobram juros. Não é para amenizar juros simples. Tudo bem? Essa foi a nossa aula de hoje. E a gente se encontra em um outro momento. Um abraço. Nossa, que aula boa, né? Espero que vocês tenham gostado. Gente, nós sabemos da importância de exercitar para fixarmos melhor os conteúdos de cada aula. Pensando nisso, a Secretaria do Estado de Educação disponibilizou exercícios para vocês lá no site da SEDUC, www.seduc.pa.gov.br, na aba Para Casa. Lá, você vai fazer vários exercícios online. Você também pode rever as aulas quando quiser, no portal Cultura, www.portalcultura.com.br, no YouTube ou pelo celular, baixando o aplicativo Cultura Rede de Comunicação. Nossas aulas são consideradas aulas de reforço. Não serão computadas como conteúdo do currículo escolar de vocês. Nós sabemos da dificuldade de alguns alunos em acessar as aulas. Uma outra questão importante. Não existe nivelamento. Ou seja, podem ser assistidas pelos alunos do ensino fundamental, do ensino médio e por aqueles alunos que estão se preparando para o Enem. É importante, por isso, que você assista a todas as aulas. Afinal, cerca de 70% do Exame Nacional do Ensino Médio é parte do conhecimento do ensino fundamental. Vamos para o intervalo. Não sai daí que a gente volta já já. Música 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 Música